Tranquilidade, escanteio pela direita, bem ali atrás do gol do goleiro de Egipto, está a turma da dança. Elano, olha o gol! É do Brasil! 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 O ano número 4, ele ensaiou no primeiro lance, nós estávamos dizendo que ele é a grande força ofensiva na bola na área do time brasileiro. Olha só como ele vem atrás do Gilberto Silva, como olhou de lado, a noção que ele tem exata do tempo da bola, sobe antes do zagueiro, olhos abertos, sabe para onde está a cabeça. O ano número 4, ele ensaiou no primeiro lance, sabe para onde está a cabeça, sabe para onde está a cabeça, sabe para onde está a cabeça.